Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir Foi escolher o mal, me quer, entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho, ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar com coração Olha lá, ele não é feliz Sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe Que esse amor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás da cara de vilão Então, não faça assim rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Olha, essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior É, 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 ele não é de nada Olha, essa cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo de mauas Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi se escolher o mal, me quer, entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pode se entregar E agora vai ter de pagar com coração Olha lá, ele não é feliz E sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Da cara de vilão Então, não só se assim Rapaz Não bota esse cartaz A gente não cai não Ele não é de nada Olha, essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior É só um jeito de viver no mundo de mauas É, é, ele não é de nada 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 Muito obrigado.